Bem, estamos todos juntos para o quinto dia da novena de Santa Terezinha do Menino Jesus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar pedindo as graças que nós precisamos de Santa Terezinha, que ela derrame aquela chuva de rosas, chuva de graças que nós precisamos do céu sobre nós, sobre nossa vida, sobre os nossos parentes, amigos, familiares, conhecidos, sobre o nosso país. Nosso país precisa muito da chuva de rosas e Santa Terezinha. Vamos rezar também pedindo a Santa Terezinha que abra o nosso coração, abra a nossa inteligência para que a gente entenda e entre de vez na pequena via de santidade. A pequena via de Santa Terezinha que ela percorreu e que foi então causa da sua salvação, da sua santidade. O Senhor lhe abençoou, mostrou a Santa Terezinha, a chamou e ela nos deixou o caminho que o Senhor mostrou para ela. A pequena via, a via da humildade, das pequenas coisas que nós estamos estudando aqui. Então, vamos iniciar com as orações do livro, a via da infância espiritual na escola de Santa Terezinha. Primeiro as orações iniciais, como sempre, e depois, então, faremos a reflexão. Depois, finalmente, as orações finais, terminando com a novena das rosas. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Santa Terezinha, do menino Jesus, da promessa que fizestes de passar o vosso céu a fazer o bem sobre a terra e das graças inumeráveis que obtivestes aos que recorreram à vossa intercessão, cheio de confiança em vossos méritos. Venho pedir-vos a graça. Peça a graça que você precisa de Santa Terezinha. Ó, não rejeiteis a minha petição, mas se quereis que eu vos chame a alegria do sagrado coração, despachai as minhas súplicas e pelo amor que tinhas, a divina Eucaristia e a Virgem Santíssima, alistai-me na legião das almas pequeninas, inteiramente abandonadas às mãos de Deus e envolvendo minha vida em vossos celestes perfumes. Derramai sobre mim e todos os que me são caros uma de vossas chuvas de rosas, assim seja. Santa Terezinha, do menino Jesus e da Sagrada Face, alegria do sagrado coração, rogai por nós. Então agora vamos para a meditação, justamente do Monsenhor Ascânio Brandão a respeito da via da infância espiritual, a escola de santidade de Santa Terezinha. Hoje já estamos aqui no quinto dia. O amor do próximo na via da infância espiritual. A caridade é a essência da perfeição e tanto mais perfeito é o homem, quanto mais ama Deus e ao seu próximo por amor de Deus. O amor de Deus é a fonte do verdadeiro amor do próximo. Teresinha, porque muito amava a Deus, deixou-nos na sua pequenina via belos ensinamentos sobre o grande preceito do Senhor. Esmerava-se principalmente em amar ao bom Deus, diz ela, e amando-o, foi-me concedido compreender em toda a sua extensão o dever da caridade. Vejamos então, primeiro, o código da caridade fraterna na via da infância espiritual e Teresinha, anjo da caridade. Segundo, o zelo caridade espiritual na via da infância. Primeiro, o código da caridade fraterna na via da infância espiritual e Teresinha, anjo da caridade. Uma criancinha não pensa mal de ninguém, não guarda ódios nem ressentimentos, não tem malícia nem desejos de vingança. Assim deve ser a alma na via da infância espiritual. Eis o pequenino código de caridade fraterna traçado pela nossa Teresinha. Primeiro, não se deve nem mesmo pensar mal do nosso próximo. O meio de afastar os pensamentos contra a caridade, a nossa Santinha nos mostra. Ela diz, quando quero aumentar em meu coração o amor do próximo, ao passo que o demônio busca pôr-me diante dos olhos os defeitos desta ou daquela irmã, procuro imediatamente descobrir-lhes as virtudes, os bons desejos, refletindo que se haver cair em falta uma vez, pode bem ser que tenha alcançado muitas vitórias que por humildade oculta, talvez até o que me parece falta seja ato de virtude pela intenção que a moveu. Segundo, deve-se suportar com paciência os defeitos do próximo. A verdadeira caridade consiste em suportar todos os defeitos do próximo, em não se espantar de suas fraquezas, em se edificar das suas menores virtudes. Terceiro, deve-se amar o próximo desinteressadamente. Disse nosso Senhor no Evangelho, Largar a capa, explica Terezinha, é renunciar aos últimos direitos e considerar-se como serva e escrava das outras. Quarto, o amor fraterno deve ser generoso, isto é, estender-se a todas as necessidades espirituais e corporais dos nossos semelhantes e devemos nos sacrificar por eles em tudo, até nas menores coisinhas, renunciando até às nossas comunidades ao nosso prazer, se for necessário. Mais adiante, veremos o zelo ardente que abrasava o coração de Terezinha pela salvação das almas e a conversão dos pecadores. Quinto, o amor do próximo deve ainda ser prudente e humilde. Prudente, ela usa uma tática para aconselhar. Querer persuadir as nossas irmãs que elas não têm razão, diz Terezinha, mesmo quando é a pura verdade, não é de boa tática, pois não estamos encarregadas da sua direção. Não devemos ser juízes de paz, mas sim anjos de paz. Sejamos, pois, sempre anjos de paz, mas tomemos cuidado em não nos arvorarmos em mestres e diretores do nosso próximo, quando isto não nos compete. Não sejamos juízes de paz. Quando nossas admonestações caridosas não surtirem efeito, rezemos e Deus fará o resto. Humilde, o verdadeiro amor do próximo se oculta, não faz o bem para ser visto e não procura a recompensa. Não devo ser obsequiosa para que se veja que o sou ou com a esperança de que em outras ocasiões me prestem serviços, pois nosso Senhor diz, se emprestardes a aqueles de quem espera receber alguma coisa, que prêmio será o vosso? Os pecadores também emprestam aos pecadores a fim de receber outro tanto. Quanto a vós, porém, emprestai sem esperar retribuição, e grande será a vossa recompensa. Como é fácil a prática do grande preceito na via da infância espiritual. Modelo da caridade fraterna, a nossa criatinha observava com heroísmo e exatidão o pequenino, mas sublime código do amor fraterno. Durante nove anos que passou no mosteiro, nunca teve para com suas irmãs uma palavra áspera, um gesto, um olhar em que transparecesse a mais leve falta de caridade. Considerava-se a escrava de todas, e a todas servia com amor e humildade. Teresinha conseguiu vencer uma antipatia por uma de suas irmãs, tratando-a como se fosse a mais íntima de suas amigas. Se alguém a maltratava, sorria, cheia de bondade. Procurou e obteve permissão da superiora para ficar no ofício de auxiliar de uma porteira do convento, religiosa de um jeito desagradável e impertinente, e que muito fez sofrer a nossa santinha. Foi com grande amor e alegria que recebeu a ordem de auxiliar a pobre irmã São Pedro, paralítica, nervosa, e a qual parecia impossível contentar. Na história de uma alma, vemos as narrações dos atos heróicos de paciência que eram necessários a Teresinha para suportar estas pobres irmãs que tanto a maltrataram. E ela sorria a todas com muita bondade e se julgava uma escrava a quem todos têm o direito de mandar. Ó, dizia ela, quanto seria ditosa se me tivessem confiado o ofício de enfermeira. Bem sei que exige muita abnegação, mas parece-me que os excitaria com tanto amor, pensando no que disse nosso senhor. Estive enfermo e vós me visitastes. Quando o mestre de noviça, a Teresinha procura em que o cara e em suas irmãs o espírito de abnegação nas relações com o próximo. Ela dizia, viver para si mesma, isso torna a alma estéreo. Devemos voar as obras de caridade. Ensina as noviças que não devem ir às recriações da comunidade com um único fim de se divertirem e desafogarem. Quer vê-las dispostas a praticar a caridade, procurando alegar antes as outras que a si mesmas. Em resumo, a doutrina e o exemplo da caridade fraterna fizeram da nossa santinha um sublime modelo desta virtude. Pode-se apenas tocar de leve uma matéria tão fecunda para a santa em atos de virtude, dos quais a maior parte fica necessariamente sendo o segredo de Deus, diz o autor do livro O Espírito de Santa Teresinha. Segundo item, o zelo caridade espiritual na via da infância. Quem ama o próximo se abraza no zelo. O zelo é a chama do fogo do amor e provém da intensidade deste amor, diz São Tomás de Aquino. Teresinha foi um serafim de amor. Devia necessariamente ser apostólica, ter o coração abrazado nas chamas do mais ardente zelo pela salvação das almas. O grito de Jesus agonizante Eu tenho sede? A cada instante ressoava na alma de Nossa Santinha e acendia-lhe no coração uma sede devorante de almas, almas de pecadores, almas de sacerdotes. Era o zelo da carmelita, como requer a santa matriarca do Carmelo, a gloriosa Santa Teresa d'Ávila. As filhas do Carmelo têm uma dupla missão apostólica, orar pela conversão dos pecadores e a santificação dos sacerdotes. Eis o objetivo do zelo de Teresa. Vejamos. Santa Teresinha é a conversão dos pecadores e a santificação dos sacerdotes. Cantou ela Pelo pecador quero orar sempre sem tréguas. Ao Carmelo quis voar para teu céu povoar. Ó Jesus, lembra-te. Teresinha abraçou a vida austera de carmelita por amor das almas para a conversão dos pecadores. Que compaixão eu sinto, dizia ela, pelas almas que se perdem. e queria a todo custo arrancá-las às chamas eternas. Resolveu então ficar em espírito aos pés da cruz de Jesus Cristo para receber o divino orvalho da salvação e derramá-lo sobre as almas. Teresinha sente-se arrebatada ao pensamento da salvação das almas. O amor de Deus e o zelo no seu coração chegaram ao extremo de uma sublime loucura. Eila num dos seus arroubos. Ó Jesus, quisera esclarecer as almas como os profetas e os doutores, quisera percorrer a terra, pregar o vosso nome e plantar no solo infiel a vossa cruz gloriosa, ó meu bem amado. Mas uma só missão não me bastaria. Eu quisera ao mesmo tempo anunciar o evangelho em todas as partes do mundo e até nas ilhas mais remotas. Quisera ser missionária não somente há alguns anos, mas desejava o ter sido desde a criação do mundo e continuar a sê-lo até a consumação dos séculos. Ah, ela compreendia o preço das almas remidas pelo sangue precioso de nosso Redentor e sabia quanta sede tem nosso Senhor da salvação dos pobres pecadores. Os meios que emprega para converter as almas são dois, a oração e o sacrifício. Ela dizia, é a oração e o sacrifício que fazem toda a minha força e são minhas armas invencíveis. Elas podem nem mais que as palavras tocar os corações. Eu sei por experiência. Antes de entrar para o Carmelo, Teresinha faz a primeira conquista convertendo o infeliz Pranzini com suas orações. No Carmelo, imolou-se pelos infelizes pecadores. Ela escreveu, Jesus deseja que a salvação das almas dependa de nossos sacrifícios, do nosso amor. Ofereçamos os nossos sofrimentos a Jesus para salvá-las. Oh, vivamos para elas, sejamos apóstolos. Este pensamento da salvação das almas obcecara divinamente a nossa amada Santinha, levando-a na última enfermidade a fazer esse pacto comovedor e heróico. Peço ao bom Deus que todas as orações que se fazem para mim não sirvam para aliviar meus sofrimentos, mas sim para alcançar a salvação dos pecadores. Teresinha amava como Jesus os pobres pecadores e os chamava a seus filhos. Deus a fez santa para salvá-los. Que a ela recorram os infelizes que não sabem ainda o que é amar e servir a Deus, um Deus tão bom e tão misericordioso como o nosso. Orar pela santificação dos sacerdotes é tão necessário ou talvez ainda mais do que orar pela conversão dos pecadores. O Padre de Jesus Cristo tem sobre si tremendas responsabilidades e há de ser bem santo se quiser salvar muitas almas e cumprir a missão divina que lhe foi confiada. Só muita oração e sacrifício de almas santas poderão salvar o Padre. O sacerdote é o alvo predileto das tentações do inferno. Ó, rezemos pelos sacerdotes. Santo Teresinha escreveu a Celina Durante os curtos instantes que nos restam não percamos nosso tempo salvemos almas sinto que Jesus pede que saciemos sua sede dando-lhe almas almas sacerdotais sobretudo. Sim, oremos pelos sacerdotes seja-lhes consagrada a nossa vida. Essas almas deveriam ser mais transparentes que o cristal mas, ai, sinto que há maus padres como ouve um Judas sinto que há ministros do Senhor que não são o que deveriam ser. Oremos, pois, e soframos por eles. Compreendei o brado e meu coração. Orar pelos sacerdotes é um ato de zelo maior que rezar pelos pecadores porque um só padre santo e virtuoso pode converter uma multidão de pecadores. Teresinha, segundo o testemunho de sua irmã Celina, chamava isto fazer alto comércio no apostolado da oração e pela cabeça atingir a todos os membros. O padre Mateu com muita felicidade diz que Teresinha exerce seu apostolado junto dos padres porque eles são os multiplicadores das almas. Como é bela a nossa vocação, escreveu ela na História de uma Alma, a nós compete conservar o sal da terra. Ofereçamos as nossas orações e os nossos sacrifícios pelos apóstolos do Senhor. Nós mesmos devemos ser seus apóstolos enquanto que por suas palavras e exemplos evangelizam as almas de nossos irmãos. Viver de amor, ó mestre, meu dileto, e teus ardores implorar a fim de que a alma santa de teu ministro eleito seja mais pura que a de um ser afim. Oremos pelos sacerdotes, sejamos apóstolos dos apóstolos do Senhor. Então, exemplo, Vozes do Inferno. Na História de Santa Tereza de Obambino a Jesus, de RP Francisco Saverio de Santa Tereza, Carmelita Descalço, vem o trecho seguinte que revela a missão sublime confiada por Deus à nossa Santinha de santificar os sacerdotes. O Padre Anatolio Armando Flamerion da Companhia de Jesus, que se consagra ao Ministério da Santificação dos Sacerdotes, atesta ter ouvido da boca de alguns processos aos quais estava exorcizando estas palavras. Há muito tempo Tereza te foi destinada. Ela é quem dirige o teu braço. Foi a Virgem quem te deu. Tereza é o anjo do teu ministério junto aos sacerdotes. Tereza te foi dada. É tua. Ela te assiste sempre no desempenho da missão sacerdotal. Outras vezes declarou o demônio que Tereza lhe rouba muitas almas sacerdotais. Ei lá, Carmelita Zinha, Tereza, do Menino Jesus, arrebatadora de sacerdotes. Quantos deles não me tem arrancado? Tereza, do Menino Jesus, quantos ela me tem roubado? Quanto ao que diz respeito à veredazinha da infância espiritual de Tereza, o demônio constrangido ao dar seu parecer chamou-a de suprema loucura. O coração de Deus foi atraído para Terezinha, porque Tereza era uma alma que se humilhava, uma alma aniquilada. É nessas almas que Jesus vem fixar sua morada. Um sacerdote que tivesse a alma aniquilada salvaria o mundo, seria um Cristo vivo. Tereza chegou ao auge da loucura. Por quê? Porque era pequena e humilde. Então, agora vamos às nossas orações finais. Primeiro, o nosso pedido de graças à Santa Terezinha. Santa das rosas, trilhastes a pequena via da humildade e da submissão à vontade de Deus. Ensinai-nos, ó Santa Mestra, doutora da igreja, o caminho da santidade que nasce da escuta da palavra de Deus, da realização de coisas simples e sem importância aos olhos do mundo. Nós vos pedimos que continueis a cumprir vossa promessa de fazer chover rosas de graças e bênçãos sobre o mundo. Ansiamos por rosas, muitas rosas do vosso jardim. Repartir conosco as graças que recebeis de Deus, Pai. intercedei por nós junto a ele. Por vossas preces, venha o Senhor em socorro de nossas necessidades. Faça o seu pedido a Santa Teresinha. velai, ó flor do carmelo, por nossas famílias, que em nossos lares haja paz, compreensão e diálogo. velai por nossa pátria para que tenhamos governantes íntegros, afinados com os anseios do povo sofrido. Velai por nós para que o Espírito missionário empregne todas as nossas ações. Amém. Novena das Rosas. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com quem enriquecestes a alma de vossa serva Tereza do Menino Jesus durante os 24 anos que passou na terra e pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço. Coloque aos pés de Santa Teresinha o seu pedido. Se for conforme a vossa Santíssima Vontade e para a salvação de minha alma, ajudai minha fé e minha esperança, ó Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Muito bem. Terminamos o quinto dia da novena de Santa Teresinha. Espero vocês amanhã para o sexto dia. Vamos continuar rezando a nossa novena de Santa Teresinha, com muita fé, nos preparando para a festa de Santa Teresinha. Terminamos, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.